A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública nesta terça-feira, dia 5 de setembro, para debater o tratamento de esgoto na região dos ingleses norte da ilha, em Florianópolis. Moradores da região reclamam de vários efluentes despejados na praia sem nenhum tratamento. O diretor da Associação dos Moradores dos Ingleses e criador do movimento Abraço ao Rio Capivari Ciro Lima reclama que desde 2017 há despejo de dejetos na praia. A situação do esgoto continua a mesma desde 2017, quando nós começamos o movimento Abraço ao Rio Capivari. A grande parte de ingleses não vai ter o sistema de tratamento de esgoto. O sítio de cima de ingleses não vai ter o sistema de tratamento de esgoto. Então, os moradores estão jogando esse esgoto na rede pluvial, que por sua vez chega até a praia. No verão aumenta o número da população, ela praticamente triplica e, em consequência, a poluição é bem maior no verão. A audiência pública foi realizada na sede da Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa. O superintendente de saneamento básico da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis, Bruno Vieira Luiz, ressaltou que a prefeitura fiscaliza e notifica quem faz ligação clandestina para a rede pluvial que desemboca no mar. Falando especificamente aqui de Santinho Inglês, a gente tem o Trato pelo Capivari, que é um programa de fiscalização junto à Concecionária, à Casam, onde os técnicos vão casa a casa fazendo a inspeção com o teste escorante, teste de fumaça, videoinspeção, onde é identificada uma ligação irregular de esgoto na rede de drenagem, que é o mais comum de se encontrar quando se fala em ligações regulares, é feito imediatamente o lacre nessa tubulação, então a tubulação é totalmente lacrada, o proprietário é notificado e ele tem um prazo para adequação. O deputado Marquito, presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, também esteve presente. Ele destacou a necessidade de rever o plano de saneamento básico do contrato da prefeitura com a Casam. A região do norte da ilha sofre muito com a falta de esgotamento sanitário, tratamento de esgoto, que é um dos elementos do saneamento básico. A gente observa que com isso acaba perdendo vulnerabilidade, mas mais do que isso, a gente tem perdido os rios, as águas, a gente tem trazido problemas de saúde pública, então com certeza discutir esse tema a Assembleia Legislativa acerta muito. A falta de saneamento traz problemas de saúde pública, a gente tem que entender. E pior, a gente também traz problemas de qualidade ambiental. Os nossos rios na ilha de Santa Catarina tem sido um grande problema, eles estão contaminados especialmente por conta do esgotamento sanitário, já que a gente não tem indústria. De acordo com o superintendente regional da Casam, o engenheiro Felipe Alcioni, a estação de tratamento na região começou a operar em 2017. Ele destacou que em outubro será entregue mais uma ampliação da rede. Hoje os ingleses já têm uma cobertura, mas ainda pequena, de cobertura de esgoto. Nós estamos finalizando agora no final desse mês, começo de outubro, a gente vai entregar uma ampliação da estação de tratamento, vai dobrar, mais que dobrar, o que já tem de atendimento hoje, limitado ao máximo do que a região consegue comportar em relação à influência final, tratado. Fora isso, a Casam tem várias ações junto com a prefeitura. O proponente do debate foi o deputado Sargento Lima. Nós tivemos aqui reunidos com pessoas da localidade, que pediram essa audiência pública para que a gente pudesse buscar meios e soluções, através da criação de políticas públicas, que pudessem facilitar ou minimizar esses impactos da eliminação de resíduos aqui na região. Em praias contaminadas, elas, obviamente, afugentam uma fonte de renda de quem vive aqui. Obrigado.